Bom, comecei mais um episódio do Minicars Brasil TV e hoje eu trouxe para vocês o review dessa linda F-150 aqui, que é uma das últimas gerações, feita pelo grupo Outworld de Unilite, que é o meu grupo Round 2, essa série está muito bacana, atrás, vou me ver o foco aqui, dá para vocês verem a linha que saiu, de uma altura pesada, de todas que eu já peguei de Greenlight, Jolly Light e Greenlight, essa aqui foi das que eu achei mais pesadas, chassi de metal, chassi de metal, um lançamento que eu acessei foi em 2018, ano passado, você vai achando uma faixa de R$80, R$90, R$30, essa aqui eu peguei para minha coleção no evento do SP lá, SP da ICAST, e eu vim trazer para vocês um box dela, e as minhas primeiras impressões com ela, porque meu foco também de coleção, além dos 1.18 ISV, picape, Volkswagen e os 24 NASCAR também, e na minha de box também é a linha 1.64 quadro de picape, então, vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, pesado em, até aqui não zoei tanto a embalagem dela, aqui ó, lixo, não coleciona papel, nada contra quem coleciona, não coleciona lacrado, mas não coleciona miniatura, não coleciono embalagem, vou mostrar para vocês aqui ela, ó, nosso plásticozinho, e aqui está ela, ó, vou tirar o foco para vocês aqui, aí em cima dela, ó, ó, chassi de metal, ó, parafusar aqui, acho que numa base, uma série de detalhes, ó, deixa eu melhorar o foco aqui, para vocês ter uma visão melhor, aqui ó, retrovisores de metal, soldado, tem os de 4, ó, o detalhe de 4x4, ó, o fx4, uma versão da fx4, uma versão da fx4, cabine dupla, é uma miniatura que, para quem coleciona, a minha impressão, comparado com as outras miniaturas da mesma, da mesma, mesmo nível, que é o caso dos Winlight, do Unilight, essa miniatura tem que estar na frente, ela saiu nessa cor, sendo a cor cinza, e ela se destaca pelo peso, que é uma miniatura pesada, hoje em dia é difícil você ver miniaturas pesadas, é, até porque muitas fabricantes, é, cortaram o chassi de metal, hot shoes não tem mais chassi de metal, os matchbox não tem chassi de metal mais, a Winlight também tem muita miniatura que tem chassi de metal, e essa aqui, da Outward, ficou pesada, aqui o chassi, ele é metal, meio com plástico, ó, nossa, totalmente diferente, pesada, pesada, tem uns detalhes do farol, ó, logo da Ford, ó, as rodas, 150, F24, aqui atrás, ó, interna, placa, tem uma plaquinha, ó, ó, eu, de 0 a 10, acho que tô pra essa miniatura, vamos dizer, dou uns 8, eu daria 10 se tivesse um engatezinho, bom, então, vou dar o meu, minha opinião, pra quem coleciona picape, ou coleciona a linha, tudo que, sem foco, mas também curto picape, eu recomendo ter, e, se você for para pensar, o preço comparado ao dólar atual, com os Greenlight, até que não tá tão fora, na fase de 80, 90, 100 reais, tá nessa média, até porque é uma linha exclusiva da Outward, e também se destaca a diferença do Greenlight, que os Greenlight, o chassi, a miniatura, no geral, é mais leve, que essa daí, essa daí tem, ela é mais pesada, com detalhes, superiores, ó, tem uma parte de detalhe aqui, também, de baixo, então, ele se destaca, por ter, detalhes superiores, a muitos Greenlight, então, pra quem tem foco em picape, eu gosto de meter no geral, e também tem coleciona picape, eu recomendo ter na coleção, caso você tenha se interessado nessa miniatura, e quiser uma, eu posso até, conseguir ver meus contatos, ouvir importação, pode, comentar aí embaixo no vídeo, ver o que você achou do vídeo, ver o que você achou da miniatura, se você quiser, se você quer uma, ente em contato comigo, que eu direciono vocês para os canais certos, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do review, da primeira impressão, dá um like, comenta, compartilha, e vê se precisa melhorar alguma coisa, se não gostou de coisa que eu falei, se eu errei falando alguma coisa, se faltou algum detalhe, vocês, que tem que dar o feedback para mim, para o canal ficar cada vez melhor, então, até o próximo vídeo, se inscrever, dá um like, compartilha, segue no Insta, Minicars Brasil, Sena Modelismo, e, quanto a nossas páginas no Facebook, Minicars Brasil, Sena Modelismo, em breve, nosso site está voltando ao ar, então, até a próxima. A new standard has arrived, introducing the new 2018 F-150, with best-in-class towing, best-in-class torque, and the best lineup of engines you've ever seen, including the powerful EcoBoost. With auto start-stop technology and 10-speed automatic transmission, the F-150 is so smart, so powerful, it will never, ever let you down. The F-150 doesn't just raise the bar, it is the bar. the F-150. Obrigado.